E agora está na altura de jogarmos, mas a sério. E agora vai ser um pouco mais pessoal. Porquê? Porque eu te vou querer conhecer melhor. Não, eu é que te vou querer conhecer a ti. Não, eu é que quero. Não, eu quero mais. Não, eu é que quero. Ai, olha, está bem, ganhaste. E agora ainda vocês devem se estar a questionar. O que é que estará ali na bancada? Temos ali as mais entregáveis iguarias que a produção conseguiu arranjar. E que nós vamos ter de evitar a todo o custo de comer. Cada um de nós vai ter de dizer se é verdadeiro ou falso. Se algum de nós errar, vai ter de comer um daqueles petiscos que nos faz desejar não ter papilas crustativas. Quer dizer que vou te conhecer até às entranhas. Badum-ts. Vamos lá. Foi mal, foi mal. Até tenho medo. Bora. Pronta para mais um desafio? Claro. Se calhar não estava assim tão pronta. Feijões com marshmallows. Cereais com queijo derretido. Leite com cheats. Esse está errado? Não se pode comer isso? Não, claro que não. Ah, sim. Era só para ver se estavas atento. Vou-te dar a vantagem de começar tudo. Tive um gato chamado Garfield. Verdade? É verdade. Ok. Eu já toquei numa banda de jazz quando era mais nova. Verdade. Pois era mentira. Cachorro-quente de banana com ketchup. Parece delicioso. Acho que já comi coisas piores. Bem, cada um com os seus problemas. Pronto, agora é a minha vez, não é? Adoro ervilhas. Eu acho que é mentira. É, é mentira. Quem gosta de ervilhas? Não está nada fácil para ti, não é? Pois não, isto hoje não está fácil. Bem, se calhar deixei isto para quem sabe. Olha, eu tenho alergia ao pelo dos gatos. Mentira. É verdade. Olha, tu tens cara de quem gosta de cereais com queijo derretido. Dá-lhe, Tarzan. Está ótimo. Mais um dia. Adoro abacate. Estou aqui a pensar se tu tens cara de pessoa... Acho que eu não sou saudável. Ai, eu vejo tão mal. Sim? Não. Eu odeio abacate. Ai, eu também. Temos até que comer. Sim, mas agora vais ter de comer. Ora bem, pickles com manteiga de amendoim. Não gosto muito de pickles. Pá, olha a vida. Olha, por acaso gostei. Fica bem, Arthur. Obrigada. Estás a gozar? Tu não gostaste disso. Ficou muito melhor do que sem isto, na verdade. Quer experimentar? Não, obrigado. Deixa-te dar. Gosto de caracóis. Tu tens cara de ser daqueles quesitos que não gostam de caracóis. Eu adoro caracóis. Está bem, então vamos. Pagas tu. Vê lá, se isto é bom. Leite com chichu. Ui, está mesmo com um bom aspecto. Um pequeno almoçozinho reforçado. Não tentem isto em casa, com ninguém, nem com qualquer outro tipo de comida, porque pode dar mau resultado. Ou então podem sempre ter a alternativa que é arranjar parceiros que sejam melhor a perceber o que é verdade ou o que é mentira do que o Arthur. De qualquer maneira foi muito divertido. Arthur. Tchau. 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 Tchau, tchau.